Seguindo por aqui, vamos de entrevista? Então, bora lá. Vamos falar com você, empreendedora. Você, mulher empreendedora, que você tinha um sonho, né? Você queria empreender. Aí você começou a empreender. Mas a partir do momento que você começou a empreender, parece que as coisas não vão, sabe? Quando parece que você patinou, parou ali, você vai, 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 vai. Mas tem alguma coisa que te segura, alguma coisa que acontece? Hum, podem ser as crenças limitantes. Mas o que são essas crenças para nós, empreendedoras, Patrícia? Patrícia. Calma que outra Patrícia vai responder tudinho para a gente. Essa Patrícia é a super terapeuta Patrícia Steffens. Boa tarde, Pat. Tudo bem contigo? Boa tarde. E aí, minha linda? É assim mesmo? A mulher, ela é empreendedora, ela deu aquele primeiro passo, mas parece que agora está patinando. Por que isso, mulher? Olha, eu tenho certeza, Patrícia, que você já deve ter visto mulheres que você olha e fala assim, meu Deus, essa profissional é fodástica. Desculpa, tá? A gente está falando esse termo aqui, mas você fala assim, essa mulher é incrível, ela sabe tudo, ela domina tudo, ela tem conhecimento, ela sabe o que ela está fazendo. E daí você olha para ela e fala assim, mas não vai. Aí você olha ali para o vizinho dela que faz a mesma coisa, mas não sabe aquela pessoa que faz a mesma coisa, mas não tem aquele conhecimento, não tem aquele talento, não tem o know-how, mas aquela pessoa, pá, explode. Aí você fala assim, o que o fulano tem que é a bendita, que realmente domina do assunto, que realmente tem tudo para fazer e acontecer, não consegue deslanchar igual o outro fulano faz. Aí aquela pessoa que realmente tem aquele talento, que vai lá, trabalha, corre atrás, faz acontecer, se frustra, se sente um fracasso, se sente uma impostora, porque vê outras pessoas deslanchando e ela não. Aí fala, ah, vou desistir, porque esse caminho não é para mim, nada dá certo. É realmente muito triste tudo isso, né? Tá, Paty, mas o que é que acontece então? O que é que fica segurando essa pessoa? Aí eu vou te contar qual que é o segredo de tudo isso. É porque essa pessoa que é incrível, tem crenças limitantes que aquela outra pessoa não tem. Tá, beleza, tá, mas aquela outra pessoa não tem nenhuma? Ou às vezes a crença limitante dela faz com que ela ainda assim consiga deslanchar, digamos assim? Então, o que que acontece? Essa pessoa que tá indo, possivelmente ela consegue cobrar o valor dela, ela consegue se posicionar, ela consegue se impor, ela consegue, como que eu posso dizer? Ela consegue fazer acontecer. E talvez aquela pessoa que tá ali, que realmente tem o dom, tem o talento, é aquela pessoa que ela fica assim, mas eu preciso fazer mais um curso. Ah, mas eu não me sinto boa o suficiente. E ela tem crença de não conseguir se valorizar, não conseguir se sentir reconhecida. Aí ela tem um talento maravilhoso, mas ela não consegue cobrar aquilo que ela merece cobrar. Entendeu? Entendi. Então tem tudo isso. Mas e por que, Itai, qual que é a crença limitante que tá envolvida nisso, então? Depende de pessoa para pessoa. Por quê? Porque a gente tem que entender que cada ser humano é um compilado bem complicadinho de crenças. Por quê? Porque a gente tem vários níveis de crenças limitantes, que envolvem nível de alma, nível ancestral, nível genético, nível do que a gente passou de experiência, de trauma, do que a gente aprendeu com os nossos pais. Então tudo isso vai fazer com o quê? Que a gente forme ali aquilo que a gente vai acabar colocando em prática na nossa vivência diária. Então tudo isso acaba interferindo o quanto que a gente vai se colocar na nossa vida de merecimento, de valorização, de validação, de conseguir se destacar, de se impor. Entendeu? Então tudo isso tem a ver com esse HDzinho que fica lá, as nossas crenças, né? Que de forma inconsciente acabam se manifestando no nosso dia a dia. Tá, mas daí as nossas empreendedoras nos assistindo, né? Esse é o momento de falar assim, tá, Patrícia, mas é agora. Eu me sinto assim, né? Eu não tô conseguindo, eu tô patinando, o que que eu faço? Então é isso. Então são minhas crenças. Como que eu faço pra identificar as minhas crenças? E agora? Então, auto-observação. Porque o que que acontece? Eu tenho uma teoria, que é uma teoria própria minha, tá? Que isso com base de estudos, com base daquilo que eu vejo em consultório e etc, que é o quê? É a tríade da realidade funcional. Que essa realidade tem que funcionar dentro dessa tríade, que é o quê? A maioria das pessoas, elas estão o quê? Correndo atrás. Estão trabalhando e estão lutando e estão se batendo. E por mais que estão trabalhando e correndo atrás, o negócio não tá funcionando. Por mais que você tá trabalhando, se batendo e correndo atrás, o negócio não tá funcionando, algo de errado não está certo. Então não é só você se dedicar a correr atrás que vai fazer o negócio funcionar. Porque se tem gente fazendo menos com você e tá funcionando, é porque não é só essa receitinha de bolo pro negócio fazer dar certo. Então, como que funciona essa tríade? Que é o que eu aplico dentro das minhas metodologias. Que é o quê? Você limpar o inconsciente. Então é você tirar todo aquele lixão de crença limitante que tá lá bloqueando você. É você ter o ganho de consciência. Por quê? Se eu quero acessar uma realidade mais próspera, mais abundante, eu tenho que ter um ganho de consciência equivalente. Entendi. E eu tenho que partir pra ação, entendeu? Então aí a tríade se complementa. Então eu não tô só na ação mais. Eu tô no ganho de consciência e eu tô com o meu inconsciente liberado. Aí eu consigo fazer o negócio funcionar. Você tá entendendo? Entendi. Mas é bonito quando você fala. É lindo. Mas funciona? Então, isso que é o principal. Funciona, mas a pessoa assim, ela olhando lá de casa, né? Mas e agora, Patrícia? Agora como é que eu faço? Autoobservação pra início de conversa. Perfeito. Primeiro passo, autoobservação. Autoobservação. E buscar ajuda qualificada. Porque aí o que que acontece? Se eu quero chegar mais longe, eu tenho que ter um treinador. Por exemplo, se, por exemplo, eu quero jogar futebol profissional e eu quero me tornar um mega jogador, eu vou ter que achar um treinador pra quê? Pra me ajudar, me ensinar a fazer gol, pra me incentivar, pra me ensinar as técnicas, pra fazer com que eu seja o melhor jogador do meu time. Não é assim que funciona? Isso. Então, assim, se eu quero me tornar a minha melhor versão profissional e eu quero eliminar as minhas crenças limitantes, eu preciso achar um profissional que vai me treinar minha mente, vai me ajudar a liberar essas crenças limitantes, pra que eu possa me tornar a minha melhor versão. Eu vou contar hoje o que aconteceu. Hoje de manhã cedo eu tava atendendo. Hoje tinha uma profissional que cobrava um precinho de banana lá no trabalho dela. Cobrava 200 reais. Eu falei, minha filha, sem condição. Ela saiu de lá falando, a partir de hoje eu cobro mil reais. Sem choro nem dela. Exatamente. Exatamente. Por quê? Porque a crença limitante dela fazia com que ela só visse a possibilidade de cobrar 200 reais. Pra ela cobrar mais que isso, era tipo assim, meu Deus, que medo, meu Deus, eu não valho isso, meu Deus, não tem condição. Só que a gente limpou o inconsciente dela do que criava ela só poder vender 200 reais. Só que aí aqueles 200 reais, aí você fala assim, não, 200 reais ela devia rachar de vender. Não, por quê? Porque 200 reais vibrava escassez no campo dela, vibrava desespero. Então assim, além dela ganhar pouco, ela ainda colocava a energia dela de criar clientes abusadores, criar uma questão de espantar os clientes, criar uma questão de criar clientes abusivos. Então assim, a gente tem que entender que se a gente não se valoriza, ninguém mais vai valorizar a gente. Então agora ela já saiu do consultório com outra percepção. Não, não, peraí, eu valho mais. Que legal. E eu vou cobrar mais e os clientes, eles vão vir. Eu até postei essa semana no meu Instagram, uma mulher que ela cobra 8 mil reais pra fazer uma sessão de microblading, que é aquela sobrancelha definitiva. E ela tem fila de espera. Então assim, o que tem de diferença entre ela e uma profissional que cobra 500 reais? Tem a energia que ela emana pra aquelas pessoas, de que ela realmente tem valor, entendeu? Então assim, se você emana valor pras pessoas, as pessoas elas vão pagar aquilo que você requer. Não, ainda mais se a pessoa for boa naquilo que ela faz, né? Claro. Aí tem esse requisito também. Não, claro, não. Então vai uma vez só, depois também a pessoa não solicita mais, né? Não, exatamente. Tudo tem... Você tem que emanar que você é valorosa, mas também você tem que ter o conhecimento. É, tá certo. Lógico. Tudo dá equilíbrio, né? Paty, minha linda, passa teu Instagram. Se alguém tiver alguma dúvida, já entra em contato com você. Claro, inclusive quem quiser saber um pouquinho mais sobre as crenças limitantes, tem um e-book que eu cobro pra esse e-book, mas pras telespectadores do vitrine eu vou estar disponibilizando pra vocês, tá? Que é sem crenças limitantes e energias que impedem você de decolar. Então quem quiser pode me chamar lá no inbox do meu Instagram que eu vou estar disponibilizando pra vocês, tá? O meu Instagram é arroba apatriciesteffens, tá? Atualmente eu tô mentorando mulheres que querem explodir na sua carreira... De empreendedoras? De empreendedoras, tá? Então se vocês quiserem saber um pouquinho mais, podem me chamar que vai ser um prazer poder contribuir com vocês. Perfeito. Eu já mando a mensagem lá no teu direct. Pode deixar. Vou esperar você, hein? Isso aí. Beijo. Boa semana pra você, tá? Obrigada. Pra você também. Tchau, tchau.